Saudações, investidores. Agora o Bitcoin cotado a 36.671 dólares. Bitcoin que não consegue passar da resistência dos 40 mil e tem uma queda significativa para testar suportes importantes. Agora a grande dúvida é, será que esses suportes vão segurar e a gente tem força para fazer mais uma pernada de alta, ou será que esses suportes vão ceder e a gente vai ter uma correção mais significativa? Hoje meu principal objetivo vai ser tentar responder essa pergunta a partir de uma análise técnica, onde eu vou te mostrar um padrão gráfico que, quando rompido, deve definir a tendência do Bitcoin para as próximas semanas. Além disso, eu também quero hoje abordar na análise de sentimento um price action do preço, dos candles, do order book e vou adicionar mais um indicador de sentimento, o long short ratio. A partir daí a gente vai entender não somente o que as instituições estão fazendo, mas também o que as sardinhas estão fazendo. Vou te mostrar como que funciona esse price action ligado à análise de sentimento. Então, bem-vindos a Investidor Maderno. Investidores, eu vou começar aqui do 4 Horas da Binance Futures para te mostrar esse triângulo simétrico. Triângulo que, quando rompido, pode fazer o Bitcoin se definir para as próximas semanas, quem sabe até meses. Eu também vou para tempos gráficos menores para estudar um pouco desse movimento forte que o Bitcoin está tendo nas últimas horas, provando que a gente tem uma zona de resistência importante entre a região dos R$36.500 e R$34.000 faladas no vídeo de ontem. Além disso, hoje, numa análise de sentimento, eu quero te mostrar as principais probabilidades a partir de agora e também quero falar um pouco com um viés mais educacional sobre o que aconteceu ontem, quando a gente testou aquela região dos R$38.300 e voltou para testar os R$40.000 de novo. E também do fundinho de hoje, tá? Quero te mostrar o que aconteceu no fundinho de hoje e constatações muito importantes a partir da análise de sentimento, tá? Antes de começar, um recadinho rápido para vocês. O recado é para vocês conhecerem a Exchange by Bit, que é uma das melhores exchanges do mundo, uma das maiores e a exchange que eu utilizo para operar o Bitcoin. Eu gosto muito dela porque as taxas, quando você deixa a ordem no book, você recebe dinheiro. Elas têm taxas negativas. Você ganha dinheiro se alguém executar a sua ordem. Além disso, é uma exchange que vem crescendo muito e tem várias campanhas muito legais de bônus para a gente aproveitar. Então a gente tem uma ótima oportunidade para entrar na By Bit, porque ela tem uma campanha aqui agora que está dando até R$500 de bônus, dependendo do número de Bitcoins que você enviar para ela, tá? Eu vou deixar o link na descrição, tanto do link para você se cadastrar e ganhar esse bônus, quanto também dessa promoção para você entender melhor como ela funciona, tá? Mas é super simples. Você vai ganhar bônus de acordo com a quantidade de Bitcoins que você manda. Se você manda maior ou igual que 0.01 Bitcoins, você vai ganhar R$15 mais R$20 com qualquer depósito. Mas se você mandar mais, igual ou maior que R$1,5 Bitcoins, você vai ganhar R$500 de bônus mais esses R$20 aqui. Esses bônus servem para você pagar suas taxas, então vale a pena para você conhecer a By Bit, que você vai operar muito tempo lá, mesmo sendo ordens a mercado não pagando as taxas. Esses bônus vão ajudar bastante. Eu já fiz isso aí e eu acho que vale a pena. Bom, além disso, quero lembrar para vocês que tem um vídeo da By Bit no canal, só você ir na playlist Tutoriais, onde eu também te ensino a ganhar outros bônus aqui que a By Bit tem, tá? Tem bônus para você mandar Bitcoin, para você mandar o SDT, para você seguir eles nas redes sociais, para você testar algumas ferramentas da plataforma. Então tem muitos bônus aqui que você pode aproveitar. E alguns deles você ganha os dólares, outros servem para pagar a taxa, tá bom? Então vale a pena conhecer a By Bit. Mas já vamos então para a tela, vamos começar falando aqui do Bitcoin. Começo aqui no 4 Horas da Binance Futures para falar com vocês desse triângulo simétrico. É um triângulo simétrico que para mim deve definir a tendência do Bitcoin. Então falando assim, de uma maneira mais de longo prazo, para os swing traders, onde que é um ponto que o Bitcoin não pode perder? Na verdade eu vejo dois pontos, tá? Se o Bitcoin perder os 34 mil dólares, eu vou colocar aqui os 33,800, porque é abaixo do ponto de controle, para mim seria um sinal de fraqueza extrema, seria um sinal que o preço tem grande probabilidade de romper esse triângulo para baixo. Porém um rompimento mais confirmado para mim seria essa região dos 32,500. Repare que aí a gente sairia da nuvem de Shimoku, sairia da linha de tendência e teria problemas, tá? Se rompe esses 32,500 aqui, eu acho que a gente perde os 30 mil dólares e volta a testar suportes no diário mais próximos aos 20 mil. Tranquilo? Em compensação, se a gente continuar demonstrando essa força que a gente mostrou nas últimas horas e continuar fazendo essas pernadas de alta, eu acho que o Bitcoin precisa ultrapassar a região dos 40 mil para a gente pensar realmente que o Bitcoin vai renovar máximas históricas e quem sabe ir para os 50 mil dólares, tá bom? Então, lembra que ontem essa região dos 40 mil era uma região importante? Era uma região que a gente estava pensando em distribuir? Se voltar lá de novo, eu já não vou achar. Por quê? Porque aí o preço vai ter me demonstrado que ele foi na zona de suporte e está indo para romper o topo, tá bom? Então, a zona de distribuição era ontem aqui. Se ele voltar para testar essa zona, eu acho que tem boa chance dele romper e a gente renovar a máxima histórica. Beleza? Vamos chegar um pouco mais próximo porque a gente também pode ver suportes e resistências no curto prazo. Então, indo para o 15 minutos aqui, a gente pode ver alguns pontos importantes. Primeiro, a gente tem uma resistência aqui a partir daquela região dos 38.300. Lembra o tanto de instituição que tinha nos 38.300? Então, agora, para mim, a resistência começa nessa zona. Até porque, se a gente olhar numa hora, vai ser uma zona importante também aqui, próxima região das nuvens de Ushimoku e também aqui de Fibonacci. Repara que, se a gente vai lá e rompe essa região dos 38.300, a gente estaria rompendo tanto o antigo suporte quanto também a região do 0.618 de Fibonacci. Então, para mim, romper aqui já seria um sinal de força, mas eu não ficaria muito animado enquanto a gente não passar essa linha de tendência e dos 40 mil dólares, tá bom? Então, sim, eu acho que aqui ontem foi hora de acumulação, de distribuição. Aqui foi hora da gente pensar em longs, sim. E eu vou te mostrar por que eu abri longs aqui, mas porque eu já estou fechando. Beleza? Então, olhando aqui um pouco mais no curto prazo, indo para os 5 minutos. A gente pode ver que o preço rompeu um padrãozinho aqui para cima e é importante que ele se mantenha acima desses suportes que ele formou, tá bom? Eu acho que essa região aqui, entre os 36.200 dólares e os 34.900, é uma região imprescindível para o Bitcoin se manter acima. Se o Bitcoin perde essa zona, eu espero ele testando abaixo dos 34 mil dólares e a gente tendo uma decisão importantíssima para ele. Porque se perder esses 34 mil dólares, para mim, é problemas, tá bom? Então, atenção a esse range de suporte no curto prazo também. Beleza? Continuando e indo já para a nossa análise de sentimento. Na análise de sentimento, eu quero mostrar para vocês, primeiramente, o que aconteceu nos nossos testes de suporte e depois vou mostrar para você o que está acontecendo agora, tá? Então, vamos, primeiramente, pegar aqui um lado um pouco mais educacional e mostrar para você o que aconteceu. Tanto a primeira vez que a gente foi testar lá a região dos 38.300 dólares, quanto quando a gente rompeu e o que aconteceu também no nosso fundo agora, nos 34.400, tá bom? Então, vamos lá. Lembrem-se, além do order book e do price action aqui, eu vou utilizar também o long-short ratio. E, para quem não lembra, tem vídeo na playlist sobre o long-short ratio. Mas ele é esse indicadorzinho aqui embaixo que mostra para a gente a proporção de longs e shorts na Binance Futures, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse ponto, olha só, antes da gente romper para baixo os 39.500, eu entendia que tinha 2.06 longs para cada um short no mercado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui. No vídeo de ontem, a gente estava nessa região aqui dos 38.600, falando com vocês que tinha muita instituição aqui e que dificilmente o preço ia romper isso direto, né? O que acontece? O preço, ele acaba indo para cima. Mas por que o preço acabou indo para cima? Não é só porque tinha instituição aqui, mas é também porque grande parte do mercado começou a acreditar que o preço ia romper para baixo. Repara aqui, a gente sai dos 2.06 que eu te falei e vai para menos de 1,76. 1,75 mais ou menos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente rompe aqui para baixo, a grande maioria do mercado, e a grande maioria do mercado são as sardinhas, apostaram que o preço ia romper para baixo. Já as instituições, não. Já as instituições estavam aqui tentando acumular, tentando não deixar o preço cair. Então, tudo conflui de uma maneira muito perfeita. Por quê? Porque as instituições tentam acumular e as sardinhas tentam shortar. As sardinhas começam a dar liquidez para essas instituições. E aí, o que acontece? O preço começa a subir. E aí, o preço, quando ele começa a subir, o que você acha que as sardinhas fazem? Elas começam a entrar em long. Repara aqui, o long-short ratio sobe, 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 sobe e vai de novo próximo a 2. Quando o long-short ratio chega próximo a 2 e as instituições começam a captar liquidez, olha só, o que é isso aqui? Isso são pessoas que estavam em short sendo liquidadas, tá bom? Quando o preço vai lá testar de novo as longas, é importante que a gente falou com vocês desse antigo triângulo aqui. O que acontece? O long-short ratio está lá em cima, ou seja, as sardinhas acreditam que o preço vai romper para cima e as instituições começam a tentar distribuir, começam a tentar não fazer o preço subir. Ou seja, vocês estão entendendo que as instituições e as sardinhas, elas, não todas as vezes, mas é algo natural que elas façam o contrário? E é algo natural, por isso, que a grande maioria do mercado perca dinheiro. Então, vamos continuar olhando aqui para vocês verem o quanto é incrível analisar esse price action de instituição e também de sardinha. Olha só, reparem que o preço vai testar essa região aqui dos 38.500 dólares de novo. O que acontece? As sardinhas apostam na queda. Nosso long-short ratio, de novo, cai para 1.85. O preço vai romper aqui? Dificilmente. O que as instituições precisam para esse preço romper? Que as sardinhas acreditem em long. Então, o preço começa a subir, subir, timidamente, timidamente, e olha as sardinhas entrando aqui. De novo, elas vão para próximo de 2, aqui o long-short ratio. Aí, quando as instituições veem que, pô, as sardinhas estão entrando em long, já tem quase 2 longs para cada short, o que elas fazem? Elas rompem. Poo, elas rompem para baixo o preço. E aí, o mais incrível é que, nesse rompimento, as sardinhas começam a acreditar, de novo, que o preço vai continuar caindo. Então, olha o nosso long-short ratio saindo de quase 2 e indo para 1.8. O que vai acontecer aqui? As instituições vão acumular, olha só as ordens de acumulação, vão mandar o mercado para o outro lado. Para quê? Para as sardinhas acreditarem em que o preço vai voltar a subir. Então, olha só que legal. A gente já volta a ter o long-short ratio subindo e a gente já passa a ter as instituições tentando vender para as sardinhas. Então, o mercado, ele vai fazer isso e ele vai acabar ferrando as sardinhas, porque, querendo ou não, quase sempre elas estão enganadas e as instituições, elas estão simplesmente captando a liquidez desses erros. Porque se a maioria do mercado aposta em short aqui, as instituições vão captar essa liquidez e vão mandar o mercado para o outro lado para estopar e liquidar essas sardinhas. Olha só, mais liquidação das pessoas que shortaram errado nesse fundo aqui. Correto? Então, a gente vai lá, tem até uma consolidação, né? E o preço começa a cair. E eu quero mostrar para vocês o quão incrível foi o nosso fundo. Porque o nosso fundo mostra de uma maneira muito clara, né? Por que esses indicadores são tão importantes. Olha só, Carlos. A gente tem aqui, antes desse rompimento lá dos R$36.500 e o preço em uma hora cair R$2.000, a gente tem que as sardinhas, de novo, por mais incrível que pareça, acreditam que o mercado vai subir. Então, quando o mercado está aqui, de novo, acima de dois longs para cada short, as instituições começam a mandar o mercado para baixo. Para quê? Para estopar e liquidar essas sardinhas que acreditaram em long aqui. Então, olha o tanto de liquidação que essas instituições captam. E lembrem-se, essas liquidações são essas sardinhas saindo a mercado, dando liquidez para essas instituições que estão com ordens gigantescas abaixo do preço. Correto? Então, a gente tem um rompimento desses R$36.500 e por que eu comecei a pensar em acumular? Porque as sardinhas começaram a, de novo, acreditar no short. Então, a gente sabia no vídeo de ontem que a região entre os R$36.500 e os R$34.000 era uma região de suporte, correto? E quando a gente começa a ver o long short ratio caindo, olha só. Quando a gente começa a ver isso aqui, ele saindo de 2 e caindo, pá, vai para 1.79, pá, vai para 1.65. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as sardinhas estão sendo estopadas dos longs delas e estão apostando em short. Se elas estão apostando em short, para mim, a partir dessa quedinha aqui, quando a gente perdeu os R$36.000 era sim zona de acumulação e eu acumulei entre os R$36 e esse fundo nos R$34.400. Se continuasse caindo abaixo dos R$34.000, eu ia ter que ser estopado, mas que bom que o preço voltou a subir. E aí eu quero que vocês vejam o que acontece quando o preço começa a subir de novo. Vocês conseguem ver que as sardinhas, de novo, começam a acreditar em long? Olha só, long short ratio de novo sobe rapidamente e as instituições, de novo, começam a colocar ordens aqui para distribuir. Então, as acumulações que eu fiz aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu saí com parte, correto? Por quê? Porque as sardinhas estão acreditando que o mercado vai continuar subindo. Correto? O que acontece? O preço vai lá, cai de novo aqui, testa essa região dos R$34.800 e tal, e basicamente agora está rompendo para cima de novo. Mas, pensa comigo, agora, o long short ratio está em 2.3 e as instituições estão aqui em cima tentando distribuir. Eu vou querer agora comprar? Não. Na verdade, eu estava de ouro nessas zonas aqui para vender. Então, sim, eu vendi aqui acima dos R$36.300, vendi aqui nesse último topo em R$36.900 e basicamente a gente tem que fazer justamente isso. A gente tem que olhar o que as sardinhas estão fazendo de errado, entrando em long e onde as instituições estão tentando manipular o mercado ou estão tentando distribuir, que é toda essa região aqui. Correto, caras? Então, o que eu acho que é aqui agora? É uma possível zona de distribuição para a gente pensando na análise de sentimento. Beleza, investidores? Caras, interessante, né? Falando agora um pouco, então, dessa perspectiva atual. A gente não tem muita resistência até essa região dos R$38.300. Então, eu não vou abrir um short aqui, tá vendo? Que não tem muita coisa no VPBR. Porém, se a gente chega nesses R$38.300 de novo e eu tenho algo parecido com isso, eu sim já vou pensar em shortar o Bitcoin, tá bom? Porque eu estou vendo que a gente não só, as instituições não estão querendo que o preço suba, mas a gente também está tendo muito mais volume quando o preço cai do que quando ele sobe. Repara que no 4 horas, eu acho que, eu até esqueci de falar isso no 4 horas, mas reparem os candles de queda, o quão mais fortes que eles estão sendo dos candles de alta. Então, é difícil a gente imaginar o Bitcoin vindo aqui agora e rompendo. Pode acontecer com certeza e se romper a gente vai estar de olho para pegar esta operação de rompimento. mas nesse momento a gente vê as instituições não querendo que o Bitcoin suba, então eu continuo acreditando que a gente está em uma possível zona de distribuição do Bitcoin. Beleza, investidores? Caras, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.